Olá galera, está começando mais uma edição do Super FC pelo Mundo e hoje nós vamos dar aquela geral em tudo o que aconteceu no futebol europeu, a rodada aí do final de semana de todos os campeonatos aí do velho mundo. E claro, está aqui ele do meu lado, Gabriel Pazino. Como vai, Gabriel? Tudo bem com você? Maravilha, Josias. Tudo bom, amigo internauta? O Josias falou que não voltava, mas voltou. Está aqui de novo com a gente. Pois é, estou aqui até quando Deus quiser, ou melhor, até quando o Fernando Almeida voltar, está próximo de voltar. Ele fica falando comigo que não gosta muito dos comentários que eu faço a respeito dele, que toda vez eu lembro dele no programa, mas ele é um amigo assim, muito querido. Então toda vez tem que falar do Fernando, ele está quase voltando, vocês estão com saudade daquela figura carismática, aquela figura caricata de Fernando Almeida. Mais ou menos. É, em breve ele estará de volta trazendo novidades aí da Alemanha, diretamente da Alemanha, né? Vai trazer novidades. Vai trazer muita coisa legal de lá. Espero, né, Fernando, pelo menos. Pois é, e claro, estou com o Camisa, aqui, não é programa de futebol americano, só lembrando, eu sou fã do futebol americano, é o Camisa do Arizona Cardinals. Mas isso aqui é uma homenagem ao grande Ósio, né, que não foi tão bem nessa rodada do final de semana, o Arsenal acabou empatando. Mas já que a gente está falando em Arsenal, vamos começar falando de campeonato inglês. Põe na tela aí, se dão os resultados dessa rodada aí da Premier League, começando pelo jogo do Liverpool, que ganhou do Crystal Palace por 3x1. E também tivemos o Manchester City, que também ganhou por 3x1 do Everton. O Sunderland, que perdeu do Manchester United por 2x1. O West Ham, ganhando do Tottenham por 3x0 no clássico londrino. O Southampton, ganhando do Swansea, 2x0. O Norwich, ele perdeu do Chelsea por 3x1. E o Arsenal, que é o líder do campeonato inglês, apesar disso, empatou com o West Bromwich por 1x1. Sua opinião sobre essa rodada do campeonato inglês, Vazinho? A equipe do Liverpool conseguiu uma boa vitória, numa rodada perfeita, né? O Arsenal empatou, o Tottenham perdeu. E o Liverpool conseguiu uma vitória tranquila por 3x1, mandou no jogo. Poderia ter sido uma goleada por um placar muito mais elástico. Com 38 minutos de jogo, já estava 3x0 para o Liverpool. Luiz Soares marcou um gol, está jogando muita bola uruguaia, que voltou para a sorte do Liverpool. Muda o time, o time cresce com ele. E está fazendo uma excelente dupla de ataque com o Sturridge, que também marcou gol. O terceiro gol dos Reds foi marcado pelo lendário Steven Guerra, um dos maiores jogadores da história do clube. Liverpool lá na frente, com um time muito bom, futebol bonito, ofensivo, que o time vai jogando. Tem o Felipe Coutinho para voltar ainda e tem provado. É time para brigar pela Champions League, pode até mesmo brigar pelo título nessa temporada. A gente vai falar nos outros jogos aí, a vitória do Manchester City, que se recupera um pouco daquela derrota acachapante para o Bayern de Munique, ganhando o Everton. Tomou aquele baile do Bayern de Munique e venceu o único time que ainda estava invicto no campeonato inglês. Caiu o último invicto, que era justamente o Everton, mas num jogo normal, fora de casa, contra o Manchester City, que é um dos times mais fortes do campeonato. Os destaques do jogo foram o Davi Silva e o Agüero. O Agüero marcou dois gols, o Davi Silva jogou bola demais, faz muita diferença no meio campo, deu uma bela assistência para o Agüero. E o Negredo marcou o terceiro gol do Manchester City, na verdade foi o primeiro atacante espanhol, que está revezando ali no ataque, na referência do time do Manchester City, com o Zé, com o atacante Bosnia. O Everton fez um bom jogo, só que teve um problema, tomou gol em momentos capitais da partida. Tomou um gol no último minuto do primeiro tempo, tomou um gol quando era o melhor no jogo, na segunda etapa, e por conta disso acabou perdendo. Mas fez um bom jogo, é time para brigar por vaga em competições europeias ali. Tem um meio campo bem interessante e o Lukaku, que está jogando muita bola lá na frente, o belga, mostrando que o Mourinho estava errado em cedê-lo para o Everton, para o reprécio. E agora falando também do Manchester United, que venceu o Sunderland por 2x1. Esse time oscilante do Manchester, será que vai emplacar agora de uma vez o campeonato inglês e também na Liga dos Campeões? Pois é, muito pouco, né? Ganhou de 2x1 com dificuldade do Sunderland. O Sunderland tem time para estar entre os 10 primeiros da Liga, mas não começa bem o campeonato. É o Lanterno, só tem 1 ponto em 7 partidas e mesmo assim o Manchester United teve muita dificuldade em vencer. Dificuldade porque o David Moyes está montando mal o time. O Kagawa está ficando no banco, sendo que tem que ser titular, o Manchester United sente falta da criatividade dele, é muito bom jogador japonês. O Rooney fica muito sobrecarregado porque o Manchester joga com dois meio-campistas abertos pelas pontas que não se movimentam muito. E aí, por conta disso, o Robin Van Persie fica ilhado lá na frente e o Rooney fica muito sobrecarregado na criação. Nesse jogo, por que o Manchester United ganhou? Porque o Ian Usage, um jovem belga muito bom de bola, marcou os dois gols do time justamente fazendo o que o David Moyes não fez no esquema tático. Se movimentando, ele saiu da ponta esquerda, foi para o centro, finalizou, fez dois bonitos gols e deu a vitória para os Red Devils. Se o David Moyes perceber que o Kagawa tem que entrar no time e colocar o Ian Usage junto com o Rooney e o Kagawa no meio-campo, o time fica com mais movimentação, mais solto, mais criativo e o Manchester United vai emplacar. Mas o Moyes tem que fazer essas mudanças. É time para brigar lá em cima, só que o Moyes tem que modificar o time que está jogando futebol bem decepcionante nesse começo de temporada. E o Ian Usage, o cara dessa partida, foi muito bem e tem uma curiosidade. Os pais dele são cosovares com etnia albanesa. Por conta disso, ele não quer defender a seleção da Bélgica, que tem uma baita geração. Ele quer jogar pela seleção do Kosovo. Um fato bem inusitado do craque da partida do Manchester United. Totalmente inusitado. Vamos ver se ele vai pensar bem, porque a Bélgica está aí, arruma a Copa e está com uma seleção bastante forte. Muito forte. E para mim, falando sobre o West Ham, que venceu o... Vamos aqui falar bem. O West Ham, de Cidão, venceu o Tottenham de Leandro Cabido. Ele achou que é por 3x0. Cabido, Cabido. Esse time seu, acho que não vai muito longe não. Ou vai, ou vai longe. É time para ir longe, mas nesse jogo o Cidão fez a festa. Ganhou a aposta lá com o Cabido. Nem sei qual a aposta que foi, mas ganhou a aposta do Cabido. O Tottenham que teve um jogo totalmente bizarro. Dominou o jogo inteiro, só que não conseguiu marcar os gols. Jogou abaixo do que pode também. Fez um bom jogo o Tottenham, mas não jogou aquele futebol muito bonito, que estava encantando todo mundo nas últimas partidas. Foi uma partida abaixo das expectativas dos Spurs. E aí, em 13 minutos, no segundo tempo, o Tottenham tomou os três gols do West Ham. E dois gols bizarros. Teve um gol ali que o Lloris defendeu. A bola voltou no peito do atacante, o Vasté do West Ham, e entrou no gol. Teve um gol de bola parada ali que o jogador cabeceou. A bola bateu na trave, voltou nele e foi gol também. Então, o West Ham contando com muita sorte aí para conseguir vencer a equipe do Tottenham. O Tottenham perde posições, cai lá para o sexto lugar, mas está só a três pontos do Arsenal e do Liverpool. Tem tudo para continuar brigando lá em cima. É time para a vaga em Champions League, no mínimo, pode brigar pelo título. E o West Ham está mal na tabela, posição mediana, mas tem um time até ajeitadinho com alguns bons jogadores. Pode fazer uma campanha de décimo lugar, nono lugar, dependendo da temporada. É, então, aí você se dá ou não fique muito animado com esse time seu, porque não vai muito longe, não, né? Segunda opinião aqui do Pazino, então é melhor você ficar mais calmo com o West Ham. Não é o Arsenal que empatou com o West Browles por 1x1. Vamos falar disso aqui antes de falar do Chelsea também, que venceu por 3x1 no Ori. Sua opinião sobre o Arsenal, esse empate aí com o West Browles? Assim como o Tottenham fez um jogo abaixo do que pode, né? O Arsenal estava jogando muita bola, mas nesse jogo não foi bem. O Ozil e o Rancy, principalmente, abaixo do que vem apresentando. Mas aí o Wiltshire fez uma bela partida, marcou um bonito gol numa das poucas jogadas com a cara do Arsenal dessa temporada que aconteceram na partida. É um resultado ruim, um tropeço do Arsenal, mas menos mal, porque o time continua na ponta da tabela e foi um jogo fora de casa complicado. O West Browles não é das potências do futebol inglês, mas tem um time com uma torcida fanática, cresce jogando em casa, tem alguns bons jogadores e pagou o cara a derrota, porque o Anelka, aquele Anelka de 780 times, perdeu dois gols cara a cara com o goleiro. Então, por conta disso, o Arsenal pode comemorar esse pontinho, até porque segue na ponta junto com o líder. E agora falando também do Chelsea, que venceu o Norte por 3x1, mais uma boa apresentação do time do José Mourinho, que está tentando acertar esse Chelsea. Pois é, o Mourinho está inventando muito lá no Chelsea. Tentando acertar ou tentando inventar. Ele trocou o Eto'o, que estava jogando muito bem, para colocar o Dembabá. E aí, durante o jogo, ele viu que fez errado, colocou o Eto'o e o time melhorou. O Hazard, que é titular absoluto no Chelsea, estava disponível para esse jogo, depois de ficar contundido e não poder atuar no meio da semana. E aí, o Mourinho, ao invés de voltar com o Hazard, manteve o Shirley. E o Shirley não foi bem no jogo. O Shirley é muito bom jogador, mas não está convencendo no Chelsea. Então, seria o mais interessante, até lógico, colocar o Hazard em campo. E aí, o Mourinho está cometendo esses equívocos. No segundo tempo, teve que colocar o Hazard. O time melhorou, o Hazard fez o gol, que deu tranquilidade ao time. E o Willian, que entrou no finalzinho, o meia brasileiro, marcou seu primeiro gol, um golaço com a camisa do Chelsea, um golaço, por sinal, do meia brasileiro. O Chelsea tem um dos melhores elencos da Europa. O Mourinho é um baita do treinador, super competente, vitorioso, mas está inventando muito no Chelsea. Tem que inventar menos, manter o padrão do time, a escalação por mais jogos, porque essas mudanças excessivas dele em algum jogo contra um grande time, pode pesar. E aí, pode custar até título na temporada do Chelsea, que é favorita a tudo, mas depende dessa mudança aí do Mourinho. Pois é, então Mourinho, para e te dar uma de Adilson Batista aí. Inclusive, Adilson Batista, estava vendo alguns arquivos aí, Adilson Batista e José Mourinho juntos, na toca da raposa. Então, já sabe por que o Mourinho está fazendo essas coisas lá. Aprendeu com a Adilson. Aprendeu com a Adilson. O Adilson está dentro de ligar, falando assim, ó, eu estou aqui sem preço e quiser me levar para o Chelsea. Vamos aguardar. Vamos aguardar, vamos aguardar mais uma vez. E agora, meu querido amigo internauta, vamos sair do campeonato alemão. Põe na tela aí, mais uma vez, se dão os resultados. O Borussia Mönchengladbach ganhou do meu Borussia Dortmund por 2x0. Uma tristeza, um resultado aí inesperado. O Bayern Leverkusen empatou com o Bayern de Munique por 1x1. Olha, a torcida do Atlético está ligada nessas partidas do Bayern de Munique aí, principalmente o empate. Então, já tem que ficar de olho no que o Bayern Leverkusen fez aí para conseguir empatar com o Bayern de Munique. O Wolfsburg perdeu por 2x0 do Eintracht Braunschweig. É isso mesmo? Braunschweig. Braunschweig. É, esse time aí. Quase. Foi quase, foi quase. O Hannover, em 96, empatou com o Hertha Berlin por 1x1. E o Schalke, 0x4, enfiou 4 gols, né? 4 gols, a 1 para o Augsburg. Então, seus destaques do campeonato alemão, começando aí por essa vitória do Montagladbach sobre o Borussia Dortmund. Foi uma grande vitória do Borussia. Borussia não é clássico, né? Muita gente acha que Borussia contra Borussia tem nada a ver. Um é de Mönchengladbach ou outro de Dortmund. Não é clássico do futebol alemão, não. O Borussia Dortmund foi melhor. O Gladbach jogou só no contra-ataque. Só que o Dortmund, assim como o Arsenal na rodada do campeonato inglês, o Tottenham também não fez seu melhor jogo. Jogou muito abaixo do que pode. Até criou muita chance. O Terri Stegen, goleiro do Gladbach, fez várias defesas. Só que o time não fez sua melhor partida. E aí, no finalzinho do jogo, o Gladbach, com o contra-ataque, achou um pênalti. Pênalti besta cometido pelo Hummels, que é um baita zagueiro. Para mim, o melhor da Alemanha, mas não vive uma temporada muito boa. E, na cobrança, o Max Cruz, que é uma promessa do futebol alemão, joga muita bola, meteu o primeiro gol do Gladbach. Depois, no finalzinho, teve o gol brasileiro. Rafael, no contra-ataque, envolvendo os quatro principais jogadores do Gladbach, o Max Cruz, o Chaco, o Arango, o bom meia venezuelano, e o próprio Rafael tampou o caixão do Dortmund, fez o 2x0. É uma derrota fora de casa, mas um jogo em que o Dortmund estava melhor. Contanto, menos, pior. Porque o próximo jogo que a gente vai falar ficou empatado. O Dortmund está só a um ponto do líder, que é o Bayern de Munique. Ou seja, um confronto direto ali tira essa diferença. Agora, um detalhe interessante é que, pela primeira vez em 31 jogos no Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund não marcou o gol. Bom, pois é. E agora, o resultado aí que a torcida do Atlético está de olho. Bayern Leverkusen 1, Bayern de Munique também 1. O que o Bayern Leverkusen fez aí que parou o Bayern de Munique? O Leno, né? O goleiro do Bayern Leverkusen teve uma partida fenomenal. Agora é para a torcida do Galo ficar com medo desse Bayern mesmo, porque o time está crescendo. A cada jogo que passa, cresce. A gente comentou no último programa do show, para cima do Manchester City, comentou do time que vem melhorando a cada rodada, a cada partida com o Guardiola. Nesse jogo fora de casa, contra o Bayern Leverkusen, que é o terceiro melhor time da Alemanha, o Bayern de Munique teve 70% de posse de bola e chutou 29 bolas no gol. O Bayern Leverkusen chutou 3. Mal conseguia sair no contra-ataque. E, por conta disso, a torcida do Atlético, o Atlético mesmo, tem que ficar preocupado com o Bayern de Munique, pensar em formas de deter o time que não seja confiar no Vitor, fazer milagre de novo, como foi na Libertadores da América. O Bayern de Munique dominou o jogo inteiro, foi um massacre. O Robin entrou no segundo tempo muito bem. O Shaquille, que foi titular na vaga dele, jogou muita bola, perdeu duas chances claras, mas foi muito bem. O Ribery também, o meio campo todo do Bayern de Munique funcionando muito bem. É um time que cada vez mais tem a cara do Guardiola e mantém alguns elementos da temporada passada, como ser um time muito agressivo. O detalhe só é que o Bayern Leverkusen foi um pouco medroso também, coisa que eu acho que o Atlético não vai ser no Mundial. O Bayern Leverkusen normalmente joga com três atacantes, nessa partida jogou só com dois, dificultou o contra-ataque por conta disso. O Atlético não imagina que vai tirar um dos quatro lá na frente, aquele quarteto com o Ronaldinho, o Fernandinho, o Tardelli e o Jô. Então o Atlético pode ter um contra-ataque mais forte do que o Bayern no Mundial. Mas se preocupe, é um time que chega muito forte lá no Mundial, vai estar mais forte do que agora, e que está aí a 33 partidas sem perder no campeonato alemão. O Bayern Leverkusen continua ali em terceiro lugar, é o terceiro melhor time do país, deve pegar a vaga na Champions League de novo. Se tem mais algum destaque no campeonato alemão, eu já posso falar de outro campeonato. Dá uma embolada aqui, porque o Weitracht Braunschweig... Pois é, nome complicado Braunschweig. Vou declarar Braunschweig. Agora foi bem, agora foi bem. Braunschweig, pronto. É assim como um companheiro nosso que também tinha o nome alemão, que era muito difícil falar, a gente amava ele de Schweigsteiger, estava bom, então Braunschweig é isso aí. Fale sobre esse resultado. O Braunschweig conseguiu a primeira vitória no campeonato alemão, depois de vários anos fora, jogando as divisões inferiores, voltou nessa temporada, depois de 29 anos, e consegue aí a sua primeira vitória no campeonato alemão, depois de todo esse tempo. Vitória por 2x0 sobre o Wolfs, porque é a grande decepção do campeonato. É time para estar lá em cima, está no meio da tabela, por vários problemas de escalação, que a gente já comentou muitas vezes, e também porque o time não tem rendido tudo o que pode dentro de campo. Grande vitória do Braunschweig, foi emocionante a festa lá, e com muita cerveja, claro, o que toda a festa rolando na Alemanha. Cerveja até no banco de reservas para comemorar a vitória. Com certeza, tinha que rolar mesmo, porque essa vitória foi muito suada para a equipe do Braunschweig. Agora foi. Ah, beleza. Então, aprendendo alemão aos poucos, eu vou me especializando nessa linguagem alemã, porque a Copa está chegando, a gente tem que ficar esperto aí, que com certeza a Alemanha estará aqui, é a campeonato favorita, é o título mundial também. Podia vir umas alemãs também. Ah, não, aí seria bastante, muito mais interessante ter que vir o futebol, com certeza. E agora, sem mais delongas, vamos falar aí também do campeonato espanhol, La Liga, mais uma vez, Sidão, você está trabalhando hoje, Sidão. Coloca o resultado aí novamente, novamente não, coloca agora os resultados do campeonato espanhol. Começando com o Atlético de Madrid, que venceu o Celta de Vigo por 2x1. Para você ver a felicidade, o Atlético de Madrid está aí, seguindo firme aí. É um dos 40 times do Jô Jô. Pois é. O Barcelona ganhou por 4x1 do Valladolid, Neymar jogando bem, Alex Sanches, melhor do que o Neymar, inclusive. O pessoal está falando que o Neymar jogou muito, jogou muito mesmo, mas Alex Sanches foi também um grande destaque da partida. Levante, que perdeu do Real Madrid por 3x2, e o Vídeo Real ganhou por 3x0 do Granada, o destaque do campeonato espanhol, Fazinho. Atlético de Madrid e Barcelona continuam na frente, campanha perfeita, a melhor de cada time na história do campeonato espanhol. Oito rodadas, oito jogos foram disputados, os dois times têm oito vitórias cada. O Atlético de Madrid com o Diego Costa dando um show, marcando dois gols. O brasileiro que está perto de jogar pela seleção espanhola é o artilheiro isolado do campeonato espanhol, passou o Messi, e o Atlético segue provando que vai brigar pelo título. Finalmente, depois de tanto tempo, a gente não vai ter um campeonato espanhol com briga entre Barcelona e Real Madrid. Dessa vez, o Atlético está no bolo também, o time muito bom, meio campo muito bem montado, a defesa boa. Tem também o Felipe Luiz e o Miranda, vale destacar outros brasileiros que merecem chance na seleção, assim como o Diego Costa. E tem o Simeone fazendo um belo trabalho, o treinador que é ex-jogador, aquele mesmo volante argentino. O Barcelona, como você disse, teve o Neymar marcando um gol, dando duas assistências, jogando muito bem, mas o Alexis Santos foi o cara da partida, marcou dois gols, teve uma belíssima atuação, Barcelona sem o Messi. E o destaque final vai para o Real Madrid, o Real Madrid sofreu para ganhar do Levante, tomou 2x1, perdia por 2x1 os 41 de segundo tempo, empatou aos 45, virou aos 47 com o Cristiano Ronaldo, uma partida péssima do Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, só que o Cristiano Ronaldo, craque como é, foi lá e definiu a parada quando o Real mais precisou dele. A boa notícia para o Real nesse jogo foram os garotos da base, o Jesse Rodrigues e o Morata entraram bem, mostraram que merecem ter mais espaço nesse time do Real Madrid, que ainda vai precisar de mais tempo para a Bale, o Ilaramendi e outros jogadores contratados se adaptarem ao time, o Bale que inclusive mais uma vez não jogou lesionado. E o Villarreal é o quarto colocado, bela campanha do Submarino Amarelo que veio da segunda divisão, está só a dois pontos do Real Madrid, o Real Madrid que está a cinco já do Atlético e do Barcelona. Mas é, agora, mas agora falam o saldo do campeonato italiano, resultados do campeonato italiano, a Inter de Milão perdeu da Roma por 3x0, um clássico brilhante, atuação espetacular de Francesco Totti, que eu acho que deve vir para a Copa do Mundo. Ele merece, merece, merece mesmo. Juventus, que ganhou do Milan por 3x2, o Napoli, que ganhou por 4x0 do Livorno, e Fiorentina e Lásio, mais um dos milhões de times do Cabido, o Alásio que empatou por 0x0 com a Fiorentina. O destaque do Atlético italiano, Fazinho? Os clássicos foram os grandes destaques. A equipe da Roma, com uma campanha perfeita, sete jogos, sete vitórias, marcou 20 gols e sofreu um só. O começo avassalador da Roma, o melhor do time na história do campeonato italiano. Totti marcou dois gols, jogou muita bola, iniciou a jogada do terceiro gol, marcado pelo Florentes, com um passe espetacular, na intermediária de defesa ainda, e jogou muito bem. A Roma, que tem muitos bons jogadores no meio campo e no ataque, e tem uma defesa que está se saindo muito bem. Se imaginava que uma defesa fraca da Roma é a melhor do campeonato, sofreu um gol em sete partidas só. E o time venceu fácil essa Inter de Milão. Passou o trator no primeiro tempo, fez 3x0 no segundo tempo, só relaxou. A Inter, que está no quinto lugar, brigando ali por vaga em competições europeias, que deve ser a realidade do time. Enquanto a Roma se credencia para lutar pelo título mesmo, ou pelo menos por uma vaga ali na Champions League, por conta desse começo muito bom. A Inter de Milão, enquanto o Kovacic não entrar no meio campo, e o Mazzarri é muito bom treinador, mas está inventando esse começo também de temporada. Enquanto não acabar com isso, a Inter não vai engrenar, porque o Mazzarri está mudando muito no time. O Nagatomo, por exemplo, que é lateral esquerdo, responsável por um terço dos gols do time, está jogando na direita. Então, está mudando muita coisa desnecessariamente. E a Juventus ganhou do Milan no outro clássico da rodada. Pirlo teve uma grande atuação. A Juve venceu por 3x2. A Juventus jogou sem o Kaká, sem o Balotelli, sem o Charaui. Fizeram falta, mas o time da Juve também. E o elenco é melhor, é o melhor da Itália. A Juve, assim como o Napoli, que passou o trator para cima do Livorno, segue na caça da Roma. O mau resultado da rodada, os times que se deram mal, foram o Lazo e Fiorentina. Num bom jogo, a Lazo merecia vencer, o Hernanes jogou muita bola. Ficaram no 0x0, e ficaram ainda mais distantes de Roma, de Napoli e de Juventus, que estão lá em cima brigando pelo título. Entendi. Agora saindo do campeonato italiano, indo para o campeonato francês, destaque aí, mais uma vez, os resultados. PSG, que venceu o Olympique de Marseille por 2x1, e o Mônaco, que ganhou do Santi Etienne por 2x1. Essas duas partes que você quer dizer para nós sobre esses dois jogos do campeonato francês, fazia. A freguesia no clássico lá do futebol francês. O Olympique de Marseille não vence o PSG há dois anos já. E o PSG mereceu essa vitória e o detalhe. Jogou com um jogador a menos. Mesmo assim, venceu o Marquinhos, o brasileiro, mais uma vez, jogando bem defensivamente, sendo vital lá na frente. Sofreu o pênalti convertido pelo Ibrahimovic, que deu a vitória ao time do PSG. O detalhe é que o Olympique de Marseille perde mais um jogo contra a concorrente direto, sendo melhor, porque no primeiro tempo o Olympique foi muito melhor do que o PSG, como tinha sido contra o Mônaco. Mas perde mais uma partida por conta disso aqui. Veio agora o PSG e o Mônaco quatro pontos na frente. O Olympique, que é o terceiro colocado, empatado ali com o Lille. Na liderança, junto com o PSG, está o Saint-Etienne, que está o Mônaco, perdão, que venceu o Saint-Etienne por dois a um. James Rodrigues, colombiano, sendo titular, mostrando por que tem que ser titular. Duas assistências, atuação de gala. Jogou muito bem. Saint-Etienne, que é o maior campeão do futebol francês. Começou muito bem o campeonato, agora já decaiu um pouquinho, está quase na décima posição, já ali no meião da tabela. E não é mesmo para brigar lá em cima com o PSG, com o Mônaco e até com o Olympique de Marseille. Com certeza. Agora saindo da França, pegando um avião e subindo ali para o leste europeu. Resultados, mais uma vez aí, falando primeiro da Liga Ucraniana, a Ucrania Premier League, o campeonato ucraniano. O Shakhtar Donetsk, do nosso querido amigo Bernard, que é torcedor atlético, sente tanta falta do Bernard. Enfiou 7x0 no Arsenal. Esse é o Arsenal do Paraguai. O Arsenal de Kiev tomou 7x0 do Shakhtar Donetsk. A atuação, depois, por exemplo, vai falar da atuação brilhante aí do Bernard, né? Até que enfim, fez alguma coisa lá no Shakhtar. Não estou criticando ele, falando nisso. E também o campeonato russo. O Tom Totsky perdeu do Zenit por 3x0 e o Dinamo de Moscou venceu o CSKA por 2x0. Sua passada sobre esse leste europeu, esses campeonatos, campeonato ucraniano, campeonato russo, faz aí. Bernard foi o grande destaque e deu quatro assistências. A atuação de gala dele. Foi reserva na Champions League no meio de semana, mas anteriormente, no campeonato ucraniano, foi titular e deu assistência para gol com uma belíssima atuação. Nesse jogo, não foi o cara da partida, apesar das quatro assistências, porque o Facundo Ferreira, argentino, meteu três gols. O Shakhtar está três pontos atrás do Metaliste, que é o líder do campeonato, o Metaliste, do Diego Souza, ex-cruzeiro, ex-atlético, que tem um jogo a menos também em relação ao Shakhtar. Lá na Rússia, o Zenit abriu cinco pontos de vantagem na ponta da tabela. O Hulk marcou gol na goleada do Zenit. O Dani, que foi o grande destaque da partida no meio português, marcou gol, deu assistência, mas uma atuação de gala. O Zenit vive um excelente momento em âmbitos domésticos. E o CSKA, que é o grande time ao lado do Zenit, que é o único que pode fazer frente ao Zenit lá na Rússia, vive um mau momento em contrapartidas. Quarta partida sem vitória, perdeu o clássico da cidade de Moscou. O Honda não teve uma grande atuação, o Vitinho não está conseguindo ir pela carpla lá, precisa de mais tempo. E por conta disso, o Zenit vai dando pinta de que vai faturar o campeonato russo e se vingar da última temporada quando o CSKA ganhou tudo por lá. E o Metaliste aí, como o Fazinho falou, a torcida do Cruzeiro está agradecendo muito o Metaliste que foi liberado o Willian aí, vindo de troco do Diego Souza, né? Então aí, o Metaliste, acho que vacilou bastante nessa vida do Willian para cá. E agora, vamos para a América do Sul falar do clássico argentino, vencido pelo Boca Juniors, o Boca, que ganhou do River Plate por 1x0. Esse jogo aí, finalizando aí com chave de ouro esse clássico argentino vazio. O Boca não ganhava do River no Monumental há quatro anos, consegue essa passanha. E o River não ganha um clássico do Boca Juniors há quatro temporadas. O Boca Juniors mereceu essa vitória, teve o Gago jogando muito bem, o Riquelme, ele é terno também, jogando muita bola no meio campo. E foi um resultado fundamental para o Boca, porque além dessa vitória histórica, até os jogadores tiraram sarro com a torcida do River lá no final do jogo, o time tirou o River da abriga. O River fica lá no meio da tabela, o Boca sobe para o quarto lugar, está só a quatro pontos do News Old Boys e agora entra na briga pelo título. O News Old Boys que é o líder do campeonato, perdeu o Tata Martino, perdeu o Escoco, mas continua muito bem por lá, lidera o torneio inicial argentino. Pois é, então depois de tudo isso que foi falado, querido amigo internauta, e eu me despeço, vou olhar para essa câmera, corta aqui, corta para 18 aí, se não, não sei. Vou olhar para essa câmera e falar para você que eu não sei quando eu volto, mas antes disso eu queria chamar você, convidar você a assistir também o programa aqui da nossa TV que é o Panelaço, um programa muito legal, um programa bastante bacana que fala sobre os problemas das pessoas, os problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Você acompanha aqui na Web TV do Portal Tempo, inclusive eu estou lá de vez em quando apareço fazendo algumas matérias também desse tipo, é tipo, eu vou lá na rua e faço tudo aquilo que o cidadão precisa realmente e o poder público não está dando conta do recado, então a gente vai lá fazer essa cobrança, então peço a vocês, convido vocês a assistirem também esse programa bastante bacana que passa aqui na Web TV do Portal Tempo e agora eu me despeço dele, Gabriel Pazini, não sei quando eu volto, mas se você precisar eu estarei aí. Maravilha, Josias, obrigado por estar mais uma vez. Josias fala que não vai estar, mas vira e mexe ele volta. No próximo programa a gente deve ter a volta dele, o Fernando deve estar de volta na sexta-feira, espero que esteja, não sei aquele folgue, vai saber do jeito que ele é, mas estaremos aqui mais uma vez e obrigado, claro, amigo internauta mais uma vez com a gente. Pois é, amigo internauta, um grande abraço, até a próxima, não sei quando eu volto, mas Fernando Almeida estará aqui e fará aquele programa bacana mais uma vez com o Pazini, um grande abraço e até a próxima. E aí